Agora foi, salve, salve, final de tarde lindo aí ó, salve família, tamo junto na imagem, se batendo na estrada, e aí vamos nessa, que é uma beça. Bonito é o nome do lugar. É sim, com certeza. Não, e todo o caminho até chegar, é tudo bonito meu brother, cê é louco. Isso que tá seco. Vemos altas paradas lindas. Apesar de que agora nós estamos passando aqui, naquela parte que tira um pouco a beleza, né? Aqui tá muita soja plantada, muito milho, e é um pedaço muito grande de vegetação, que era para existir aqui de natureza silvestre, que desapareceu. Mas é isso, ó o mosquito entrando pelo nariz. Vixe, vamos nessa, vamos pedalar. Vamos lá. 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 Vamos lá.